Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Dançando rave ou mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo popô no chão Hoje me ama, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papel Hoje me ama, o que tu quer de mim? Fale que eu passo rodo e não caio em qualquer papel Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bolo Prepara, pode pá, você só coloca Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bolo Prepara, pode pá, vai ser só coloca Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bolo Prepara, pode pá, pode pá Deslizar, deslizar, vem jogando esse botão pra preparar Pode pá, você só coloca Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruidinha do gavetão Dançando rave, amando ela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safado e bate com o bobo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Eu falei que eu passo roto e não caio em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Eu falei que eu passo roto e não caio em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse botão pra preparar Pode pá, você só coloca Então deslizar, deslizar, vem jogando esse botão pra preparar Pode pá, você só coloca Então deslizar, deslizar, vem jogando esse botão pra preparar Pode pá, você só coloca Então deslizar, deslizar, vem jogando assim, vem preparar, pode pá, vai ser só colocador É o brabo de novo É pra tocar a parede